Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley, esse já é o terceiro do dia, hein? Dessa vez vamos falar de Tiago Aquino. O que que acontece, rapaziada? Alguém tentou arrombar o seu ônibus na frente do escritório do cantor, na sua cidade natal, mais precisamente ainda no bairro em que ele cresceu. Muito lamentável essa situação e Tiago Aquino resolveu desabafar sobre tudo isso. Mas esse meu dia ao conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é, rapaziada, muito lamentável essa situação que aconteceu com o cantor Tiago Aquino. Como vocês sabem, Tiago Aquino se tornou um dos maiores fenômenos da música nordestina, mais precisamente do Arrocha. Em suas redes sociais ele já consta com milhões de seguidores. O que acontece, rapaziada? Tiago Aquino deixou o caminhão de frente ao seu escritório no bairro Queimadinha, na cidade-feira de Santana da Bahia, um bairro ali onde ele cresceu. Desde quando ele começou, antes mesmo dele estourar na mídia, ele falou, pô, quando eu estourar eu quero fazer meu escritório no meu bairro e tudo mais. E assim ele fez. Porém, nesse último fim de semana, essa cena chamou atenção nas redes sociais e foram divulgadas em diversos sites. Isso porque um cara chegou ali à noite e começou a tentar arrombar o caminhão do cantor e ele resolveu se pronunciar. Vou mostrar as imagens pra vocês para logo depois eu mostrar o pronunciamento de Tiago Aquino. E aí Então abriu também, Adimo, ó, o baú do caminhão aqui, ó. Só que do lado abriu outro não, tá vendo? Abriu aqui. Minha gaveta também, ó. Forçaram a minha gaveta pra abrir, ó. Minha gaveta, tá vendo? A minha também, Adimo. Quase ia. Ó pra isso. Ó pra ir, Adimo. Pra minha bateria. Oi, gente. Boa noite. Como é que vocês estão? Olha só, gente. Eu tô passando aqui. Não querendo, né? Eu não queria mostrar isso, mas... Às vezes a gente não pode também estar guardando as coisas só pra gente. As coisas acontecem e eu vou ficar escondendo, não. Ó, ontem, à noite, a gente fez um show em Amélia Rodrigues. Poucos quilômetros da minha cidade, né? Em Feira de Santana. É... A gente deslocou uma equipe pra Nanuki aqui, que foi a equipe do ônibus, né? E a nossa outra equipe do caminhão ficou na sede, em Feira de Santana. Antes de fazer a sede, a galera perguntou, falou, Thiago, e aí, onde é que tu tá pensando em colocar o escritório aonde? Quando a gente nem sonhava em ter escritório. Falei, não, o escritório vai ser no meu bairro, na Queimadinha e tal, onde vai ser a sede. Assim, continuando. Uma equipe nossa veio pra Nanuki, que vai completar o show aqui hoje. E a outra equipe, que é a do caminhão, vão seguir viagem pro Sergipe, né? Que é o nosso próximo show amanhã. Enquanto isso, eles foram na sede, o caminhão. E hoje pela manhã, um dos nossos motoristas notou que o fundo do caminhão tava quebrado. Aí ele ficou, poxa, como é que isso aqui quebrou? Aí ele foi puxar nas câmeras e, assim, eu fico imaginando, na verdade, eu fico pensando. Por que um sacaninha desse? Ou, na verdade, o que é que passa na cabeça de um sacana desse de tentar arrombar o nosso caminhão pra furtar alguma coisa? Sendo que a gente é do bairro, sendo que a gente foi nascido e criado ali, todo mundo se conhece. E, assim, eu vou estar mostrando vídeo, que são coisas que eu não gosto de mostrar. Mas eu vou colocar o vídeo aqui pra ver se alguém consegue localizar ou conhece um sacana desse. Já que a gente foi nascido e criado do baixo, todo mundo se conhece. Tá bom? Vocês dão pra ver aí, não foi, gente? Um cara desse não pode ficar na rua. Um cara desse tem. Se é punido que ele faz isso aí, ele faz isso com outras pessoas também. Mas uma coisa que eu desejo pra ele é que Deus abençoe a vida dele. Não conseguiu, não foi dessa vez e nem vai conseguir, viu? Sacana. Sabe por quê? Porque a gente tem Deus. E a gente coloca ele sempre no primeiro lugar. Deus abençoe. Não queria estar mostrando isso pra vocês, não, mas... Quem sabe esse vídeo me ajuda? É nóis. E aí, rapaziada, como vocês viram aí, Thiago Aquino desabafando sobre essa situação. Muito lamentável isso, né, velho? Muito lamentável. Eu espero que esse cara aí seja preso, velho. Porque, pô, o cara cria o escritório no bairro, ali onde o cara cresceu e a galera faz isso. Imagina se o cara não fosse no bairro. Aí, muitas das vezes, o cara estoura na mídia e sai da cidade natal que o cara foi criado e tudo mais. As pessoas falam que o cara não é humilde. Mas tá aí a resposta, né? Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Deixe aqui embaixo no comentário o que é que vocês acharam dessa situação. Bom, gente, muito obrigado por ser lançado até aqui. Eu espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento. Tamo junto, ou... Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus